Clash of Clans dicas, visite agora! E aí nós tiramos na sorte quem seria um contra o outro E os dois que ganhassem iam para a final Iam disputar a final do torneio dos 4 Youtubers no Google É isso daí, então assim que vocês virem esse vídeo aqui Já cola no canal dos caras, os links estão aqui na descrição Pra ver quem foi o melhor de todos O primeiro vídeo, esse vídeo, Bruno contra Gustavo Quem será que levou a melhor? Então veja agora! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 Cinco o quê? Não, tem que tomar um passo e três vezes Peraí que vou abrir um tirato Ah, peraí que eu vou abrir um empate Ah, peraí que eu vou abrir Ah, peraí que eu dou um outro aí Bora, pessoal! Vamo lá, vamo ver quem ganha essa bola, tá na final. Chama aí, chama aí. Quem é que vai pra final? Eu chamei aqui a batalha de Gabi. Começou, começou! Vai, Corinthians! Que Corinthians, o quê? Vai galera, vamo lá, vamo lá. Ai, com tudo, eu sei o que o Bruno tem aqui, né? Aaaaaaah! Safado! Tô tirando, hein? Aqui, olha aqui, olha aqui. Coletor! Pessoal, não tô lendo não, nada que mais. Tô tendo o direito. Fireball! Valeu, Bruno! Bom, agora é hora. Segura, segura! Segura o quê, véi? Ai, caralho, eu furei na pica! Furei na pica! Morre, morre, morre! Ai, caralho, furei na pica! Ó, pessoal, 900 de vídeo. Eu não vou perder esse aí. Não, eu tô na final já. Ah, você acha que eu não me segurei? Sabe? Tem uma voquíria! Não entende! Tem uma voquíria! Tem uma voquíria! Vai, vai! Pode! Pode! Não fala nada, não fala nada. Mas vamo lá. Vamo lá. Só que agora o negócio vai ficar interessante. E, bom, a carta que o Bruno mais gosta... Mas outra... Mas outra carta que o Bruno muito gosta... Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamo lá! Vamo lá! É a gangue do WWW! Gangue do WWW que quem tem! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Que porra! Caralho! Ficou! Ó! Já era! Já era! Acabou pra você! Acabou pra você! Acabou pra você! Acabou pra você! Ó! Ó! Olha o japonês! Toda a sua vida! Ó! 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 Caralho! Aí nós botar aqui... E depois nós esperamos... Meu Deus! Não sei o que fazer! Ó! Ó! Essa tá sendo muito agente! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Ah! Moleque apelão da porra! 25 quantos caras? Será que mais é 100? Bom! Vamo ver! Vamo ver! Vai! Entra pro mundo da regressiva, pessoal! Vai! Vamos começar! Vai! Sete! Seis! Cinco! Quatro! Três! Dois! Cinco de vida, cara! Sobra cinco, mano! Cinco de vida, pessoal! Sobra cinco, mano! Sobra cinco, mano! Então... Ó! Me fodido! Passa no canalzinho! Vem! Passa! Ah! Legal! Passa! 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 E agora... A final, ó! E a... A disputa terceira! A disputa terceira, né? Fala! Falou! E a us tên! Falou! Y... Y... E a eh... E a... A... E a... E a... Ea... E a... E a... E a... E... Legenda por Sônia Ruberti